Vou resolver aqui com vocês essas duas primitivas aqui. Como é que eu faço a primitiva dessa aqui? Ah, Mura, tem uma feação bem aqui, eu estou meio perdido aqui. Como é que eu faço a primitiva? Primeiramente, você tem que perceber que esse denominador que aparece aqui, x à segunda, ele é de cada parcela. Então, eu tenho que separar. Eu vou chegar aqui, vou escrever a minha integral indefinida, a minha primitiva, aí eu separo o denominador. x, você coloca assim, x elevado ao cubo, dividido por x à segunda, menos 2x à segunda, dividido por x à segunda, e mais, se a segunda está feinho, e mais aqui, mais 5, dividido por x elevado à segunda. Então, primeiro, você vai organizar o nosso esquema bem aqui. Agora, eu vou fazer uma divisão, aonde é possível simplificar, fazer o que tenho na hora bem aqui, que é o seguinte. Eu vou ter a primitiva, conserva a base e subtraga os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 1. Vou colocar bem aqui, que é apenas x. Aqui, você dá uma pachacada, pachaca, pachaca, bem aqui, cortou, ficou apenas menos 2. E bem aqui, esse x elevado à segunda, eu posso deslocar ele para o numerador. Quando eu desloco ele para o numerador, o expoente troca de sinal. x elevado a menos 1, no caso, menos 2. Deixa eu colocar bem aqui, x elevado a menos 2, dx. dx é a simbologia que nós temos aqui, tá? Então, lá vai agora. Agora, está na mão, só tem uma aqui que eu vou ter que fazer um pouquinho mais de conta, mas eu venho calcular a primitiva de cada um. Como? Olha, a primitiva de x elevado a 1, quando você tem x elevado a n, você aumenta uma unidade no expoente e divide pelo próprio expoente. Eu estou te dizendo que você tem que fazer assim. x elevado, aí você aumenta uma unidade, é 1? 1 mais 1. Você coloca bem aqui 2, dividido pelo próprio expoente. Bem aqui, quem é a primitiva de 2? Ah, quem é que eu tenho que derivar? Porque tem que saber também, nesse momento, nessa aula, o que é a primitiva. Ah, quem é a primitiva de 2? É aquela função que eu derivo e vai dar 2. Eu coloquei o esquema aqui em cima, que quando eu tiver k, dx, esse k é o número, o k sai e você faz a integral só de 1, que é x, aí vai ficar kx. Então, de 2 é 2x. E mais ainda, porque se você deriva 2x, a derivada de 2x é 2. Cuidado aqui, nesse esquema. O 5 você retira. Retire o número 5. E a primitiva de x elevado aqui a menos 2, você aumenta uma unidade no expoente. Então, se eu tenho menos 2, aumento uma unidade, vai ficar assim. Menos 2 mais 1. Vai dar menos 1. x elevado a menos 1, dividido pelo próprio expoente. Então, cuidado para você não errar. E aqui ao lado, não está aparecendo aqui, nas formas que não há necessidade, mas em todos você tem que colocar mais c, mais a constante. Então, você vai perder pontuação lá. Agora, eu só vou dar uma organizada que acabou, você se deu bem. x² dividido por 2, menos 2x. Aqui eu posso dar uma ajeitada, que mais com menos é menos, 5. E aqui, se x elevado a menos 1, eu posso jogar ele para o denominador. Quando eu faço isso, o expoente muda de sinal. se é x elevado a menos 1, vai ficar x elevado a mais 1, que é apenas x, mais a constante. E aí, você sambou na questão, aqui estão, aqui está a sua soma, que é a sua primitiva, que é isso. Se eu derivar essa minha função, bem aqui, eu vou obter aquela expressão lá, ou a mais anterior aqui, com a aparência mais reduzida. Show de bola? Então, cuidado. Quando aparecer assim, você primeiro separa, para cair. Porque qual o objetivo de separar? Para cair em algo imediato. O que é imediato? É isso. Primitiva de x. Você tem que responder x² sobre 2. Primitiva de menos 2, tem que responder menos 2x. É direto, é mecânico mesmo, mas tem que saber essas relações. E o mais importante é entender por que isso é a primitiva. que se eu derivo à esquerda, eu tenho o resultado à direita. Tá bom? Agora, eu tenho esse aqui com raiz. Ah, Amora, sempre quando aparece raiz, eu dou uma bugada. Preste atenção. Antes de fazer a primitiva, eu vou ter que reescrever em uma forma mais simples para obter essa primitiva. Esse 2 sai, mas vou deixar ele aí por enquanto. Esse aqui é uma raiz cúbica. O que é raiz cúbica? Eu posso fazer assim para lembrar vocês. Posso colocar aqui uma feação e lembrar que toda vez que eu tenho uma raiz, bem aqui é o número 1 subentendido, eu posso transformar em uma potência onde o expoente é uma feação. E é sempre o de dentro pelo de fora. x elevado a 1 terço. Dentro, fora. Agora, eu vou deslocar para o numerador. Não esqueça que esse número 2, eu posso retirar a hora que eu quiser e vai estar multiplicando assim. 2 x elevado a menos 1 terço. Mura, por que você trocou de sinal? Eu perdi a idade de potência. Aqui já estava no denominador, desloquei para o numerador, o expoente muda de sinal e agora sim, eu tenho condições aqui que eu sempre brinco, né? Psicológica, de olhar para cá e dizer poxa, eu já consigo olhar qual propriedade eu vou utilizar a terceira e a segunda. A segunda porque o 2 sai. Sempre a gente brinca, né? Teorema de Namarra. Tira o 2 Namarra. Tirei o número 2. E qual é a primitiva de x elevado a menos 1 terço? Eu vou usar a regra da potência. Que nem a primitiva de x elevado a n? Ah, já sei, Mura. É x elevado a n mais 1 dividido pelo próprio expoente menos 1 terço mais 1 e não esqueça de colocar aqui ao lado a sua constante. Show de bola? Agora é importante que você resolva para o prof. Essa continha. Você pode fazer assim. Vou colocar bem aqui um rascunho. Menos 1 terço mais 1. Você faz 3 vezes 1 vai ser 3. 3 menos 1 ficou assim, ó. Menos 1 mais 3. Por isso que eu estou falando. 3 menos 1 vai ser 2. 2 terços. Então, vou apagar. Então, está ficando assim o nosso resultado. 2 que multiplica. Aí você coloca aqui a nossa feação que ficou x elevado a 2 terços dividido por 2 terços mais a nossa constante. Show de bola? Isso aqui é uma divisão de feações. O que eu faço na divisão de feações? eu conservo a primeira pelo inverso da segunda pela segunda invertida. Estou te dizendo aqui, ó. Divisão de feações. Tem um 2 lá. Deixa ele. Repete a primeira. Eu posso colocar logo esse x elevado a 2 terços se você me permitir no formato de uma raiz. Sim. x elevado a 2 terços é raiz cúbica de x elevado a segunda. Show de bola? E aqui eu conservei a primeira e multipliquei pela segunda invertida. 3 sobre 2 mais a nossa constante aqui. Aqui você pode muito bem dar uma pachacada. Chega aqui, ó. Pachaca 2 com 2. Divide 2 por 2. Number 1. E aí ficou 3 lá. Ó, dos fatores não altera. Eu tenho aqui 3 raiz cúbica de x à segunda mais a nossa constante. Show de bola? O que isso quer dizer se essa aqui é a primitiva? Coloca até como exercício. Você vai derivar isso aqui. Eu quero que você derive. Quando você derivar essa expressão vai bater esse cara. é isso que quer dizer ser a antiderivada primitiva aqui, a integral indefinida. Quando você deriva o resultado, é por isso que tem a constante, que a derivada constante sempre é zero. Você está gostando dessa videoaula? Então não esqueça, compartilhe, divulgue, deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos continuar a nossa videoaula. e vamos lá. Vamos lá.